Pronto, velocidade na informação né Camila, Camila tá agitada né Camiloca, é isso mesmo Camila, a informação chega primeiro aqui, duas e doze ladrão conhecido por furtar lojas e pessoas, tenta assaltar um supermercado e foi preso, foi flagrado com um canivete ameaçando funcionários, olho no olho, bronca na tela. A história de um ladrão que se autopromoveu, esse elemento é um conhecido noia, usuário de drogas, anda na região do mercado praticando diversos tipos de furto, estabelecimentos comerciais, lojinhas, pessoas, enfim, ele pratica furto, mas hoje ele resolveu mudar de vida e resolveu se autopromover. Ao invés de noia, descuidista, ele passou a ser um assaltante, isso mesmo, um assaltante. Adquiriu um canivete e saiu aqui pelas proximidades do mercado e justamente aqui nessa loja, nesse supermercado, ele achou de fazer a sua primeira ação como assaltante. Ela seria o primeiro assalto da vida dele, depois da promoção. Ele com canivete entrou aqui na loja e começou a ameaçar, a ameaçar os funcionários para roubar. Mas, ele não deu sorte na estreia. Uma viatura, você, Petran, ia passando aqui. Os policiais viram o movimento, desceram, entraram na loja e prenderam o assaltante estreante, que foi preso com a faca em punho e levado para a delegacia plantonista. Um gerente da loja acompanhou os policiais para fazer o boletim de ocorrência e, consequentemente, o flagrante do ladrão que não deu certo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio.